Você precisa baixar o CRLV digital no aplicativo Carteira Digital de Trânsito e você não tem o código de segurança, ou seja, o número de segurança do CRV? Neste vídeo eu vou te mostrar duas opções para você conseguir acessar o CRLV digital no aplicativo Carteira Digital ou baixar o CRLV no portal Serviço Senatran. Quando eu falo que você não tem o código de segurança do CRV, eu quero dizer que alguns documentos não possuem o código de segurança do CRV. Isso não quer dizer que só porque o seu CRLV tem aqueles três asterisco, isso não significa que seu documento não possui o código de segurança do CRV, tá bom? Se você quer seguir o passo a passo do vídeo para você ver se você consegue baixar o CRLV ou não, fique até o final, tá bom? Então, se você fazer essas duas opções que eu vou ensinar e você não conseguir baixar o CRLV, isso significa que o sistema identificou que seu documento possui o código de segurança. Então, se você perdeu e se você não tem aí, acessa o link que está na descrição desse vídeo que nós temos parceria com o despachante de todos os estados que fornece o código de segurança para nós e nós repassa para você, tá? Não é gratuito esse serviço, beleza? Então, vamos lá. Ah, só mais uma coisa, se o veículo não estiver em seu nome ou se você não tem acesso à conta GovBR do proprietário, não adianta você querer fazer esse procedimento porque não vai funcionar. Isso quer dizer que não adianta você logar na sua conta GovBR e querer baixar um CRV digital em nome de outra pessoa, ou seja, o documento registrado com outro CPF, que não seja o CPF que você está logando na conta GovBR, você não vai conseguir baixar o CRLV de forma alguma, ok? Então, vamos lá. Para você baixar o CRLV no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, o procedimento é o mesmo que eu vou ensinar aqui no Portal de Serviços Senatran. Então, você vai digitar aí no seu navegador Portal de Serviços Senatran, vai dar um Enter. Eu vou deixar esse link aqui na descrição desse vídeo para facilitar para você, beleza? Clicou aqui, você vai direto para a sua conta GovBR. Você vai entrar com seu CPF e sua senha. Ao logar no Portal de Serviços Senatran, você vai aqui ao lado esquerdo e vai clicar na opção Baixar CRLV. Dá um Enter. Vai abrir essa página. Aqui você vai colocar o Renavando Veículo que você quer baixar, colocar a placa. Como você não tem o código de segurança, você vai deixar essa opção em branco e vai clicar em Avançar. Não funcionou? Agora você vai fazer de forma diferente. Na opção de placa, Renavando, você vai colocar. E agora você vai colocar 11 zeros. Colocou 11 zeros, você vai clicar em Avançar. Se o sistema identificar que seu veículo não possui código de segurança, imediatamente vai abrir essa página para você baixar o CRLV digital em PDF. É só você clicar nessa opção Baixar CRLV digital. Beleza? Jaime Marques, nenhuma das opções funcionou. Como eu falei lá no início, se não funcionou, isso significa que o sistema identificou que o seu documento possui código de segurança e por isso não funcionou. Tá bom? Se o veículo está em nome de outra pessoa, porém você tem acesso à conta GovBR dela, ou se estiver em seu nome também, entre em contato conosco nesse link que está na descrição que nós fornece o código de segurança atualizado para você e você vai conseguir acessar o seu CRLV ou no aplicativo ou baixar no portal serviço Senatran. Se o veículo não está em seu nome, não é possível você adquirir o código de segurança. Nesse caso, nós emitimos o CRLV e mandamos para você em PDF para você imprimir aí. Espero que tenha gostado do vídeo, se gostou deixa o like, também conto com a sua inscrição. O vídeo vai ficando por aqui e até a próxima!